Tá rolando aí? Já tá. Fala, começa você, é seu canal, pô. Ah, tá. Tô sentindo mais o que eu tô sentindo. Eu me sinto lá. Falei, eu vou ajudar a mão de sair do instrumento. Eu fui até o corredor. Eu só esperei. Desculpa falar a porta. Mas quando o Pokémon vem. Eu tava vendo o pé sempre não subir. Segurei sua pequena jaca. Pressionei levemente. Ihhh! Ihhh! Vira pra lá! Ai, mano! Eu fui meio longando. E o meu resto é tudo inteiro. E foi quando eu falei, ah, esse é meu sonho. Descobri, é aí que eu vou, porém eu não fui aceito no ministério, toda igreja tem esse ministério, precisa de ajuda e não me quiser, como que chama aquele ministério cantido? Ah, o ministério tava bem criativo. Não é que lá em São Paulo tudo é kids, né, porque a chica é inglês, o nome inglês chama Kids Graça, assim falado, viu gente? Eu não fui aceito no ministério, e eu fiquei intimidado, porque eu falei a vida inteira tentando servir os crentes, Nunca me senti satisfeito com nada, agora não me aceitaram, depois eu descobri que foram os próprios pais que não quiseram E eu preciso desabafar, eu vou desabafar, eu sou visita, eu vou desabafar agora Mas o pai e a mãe, desculpa, mas o pai e a mãe da criança mais sedentada É o pai e a mãe mais sedentada É o pai e a mãe mais sedentada Mano, mexe com o cafezão A pessoa faz o milagre pra igreja O menino escolhe as coisas A cadeira do sogro, risco de ficar lavado Mas não mexe com ele pra igreja com ele Não Vai Vai Isso vai crescer Isso tudo é educado Quando fizer deles soito anos perto é passado O que é bom se eu sei que não são crianças São amantes Eles sabem tocar bateria Eles sabem vestir e lutar, mas eles melhoram os adultos Eles vêm aqui na frente O pastor tá pregando Eu não sei o que acontece Acho que o pai e a mãe largam os pais Mas nem vai puxar Porque você nunca acha o responsável A criança aqui O pastor tá pregando em criança Do lado do outro, do lado do outro Do lado do outro Do lado do outro da igreja Que saiu dele só Parece que tava a final do deles Olha ele E o pastor pregando em criança aqui Aí o pastor, coitado O pastor tem que falar pra igreja Igreja Olha pra mim Olha pra cara O pessoal Olha pra cara É porque ele perde o foco Atrapalha Ele perde o raciocínio Ele tá pregando em criança do lado do outro Do lado do outro Coitado de ir do pastor Os pastores preparam a pregação E dentro do caminho O pastor não foi aceito O ministério O infantil Ele quer saber Eu não vou fazer mais é nada Eu não faço mais é nada Nada Aí eu vi o ministério Que muitos aqui fazem parte Que é esse ministério Que você senta Analisa Critica tudo e todos Mas nós não tem ninguém Porque a gente não vem pro culto pra cultuar Vem pra avaliar Parece de um lado E o ministério Que na cadeira A pessoa virava Fica bom Eu escolho você Ficou muito Uma obrigação Gostei muito A voz do menino De uma forma muito legal Bateria com o logo alto A pessoa vem Pra analisar tudo Falei não vou fazer mais nada A amiga A amiga me falou assim Cara quem foi Eu falei não é cara A vida inteira Você vai entender qual é o meu sonho Eu só queria poder me comunicar Me relacionar Fazer sorrir também Sorrir é onde eu errei Aí ele falou Cara eu sei que você está precisando Eu falei o quê? Eu falei Eu sou uma mulher Você já namorou? Aí eu respondi Nunca quis As meninas da igreja Não me davam moral Eu vejo muito jovens E a menina Rola, rola Deita que eu te empurro Um dia eu cheguei A minha hora Eu subi Sentei no lugar da garota Você passei na minha cadeira Aí eu cheguei Que ela era na edição Eu senti no lugar dela Começou tímido E ela puxou Aí eu fiquei até que saia Ela chegou no vídeo de ontem E falou Paz Eu falei Já dou Ela falou O que é que a igreja chamou Para sair alguma vez E eu Não, então sai Eu tinha que ficar solteiro A mulher da vida Tudo que você imaginava Eu fiz com a mulher pra mim Sempre cadendo 120 dias no monte Jejus terríveis 12, 15, 21, 40 minutos Sem comer nada Eu quero uma mulher pra mim Um dia eu ouvi na TV Um pastor Fala assim Determina Fala pra Deus Eu quero e agora Não faça isso frente Mas eu falei Ah, nunca tentei Estava meio desesperada Entrei na igreja Daqui eu não saio Se eu me apometi Olha quem é Matinho Continui orando Por sempre o dia E eu consegui Conheci uma garota linda E milp Ele falou assim Agora eu vou viver Viver meu sonho Eu preciso Me casar Porque o crente Casa rápido O crente casa muito rápido E o furo E o furo E o furo E o furo Eu preciso Família Se não me dá Sem o celular Amém? Continuando aqui, na alta semana eu me casei, falei agora sim, eu vou viver meu sonho, agora eu vou poder me comunicar, vou poder me relacionar, vou poder sorrir e fazer... Repete. Vou fazer... Sorrir. E fazer... Sorrir. Irmãos! O casamento não é um ar de rosas, quem tá casada sabe que eu tô falando. É verdade. A gente não fala isso pro jovem solteiro, pra quem fala, não é mesmo? A gente não fala isso pro jovem solteiro, pra quem fala, não é mesmo? A gente não tá casada e tem que ir pra uma piscina gelada. Depois que você entra, você fala pros outros, vem que tá louco. Vem que tá louco. Mas o casamento é complexo. O casamento é algo muito difícil. Junto com o casamento vem as diferenças. Junto com o casamento vem as contas. Junto com o casamento vem a sogra. Junto com o casamento vem a crise. Hein? E uns crentes vão que antes falam assim, ai que ele tá em Cristo e não tá em Cris… acquisitado é o bebê do mar. Mas Jesus pensa, mas o Cristo no mundo terês? Associa eções. O mundo terês? Associa eções. Todo mundo sabe que diferencia o crente do não. O crente não é. É a crise é a fama que lida com a crise. Chegou a dificuldade na minha casa Sabe aquela dificuldade? Você vai casar tudo bem Que o cardápio fica difícil Segunda-feira vem cama Terça-feira camarão Todos os mil anos Eu falei Ô pai Será que eu não nasci Pra realizar meu sonho? Será que eu não nasci pra sorrir? Será que eu não nasci pra ser feliz? Eu falei Eu acho que não me dão bem nada Eu tentei os ministérios Tanto que você imaginava Eu lavei o banheiro Eu varri, eu juntei a carteira Eu falei Talvez eu deva Seguir os passos do papai Que era pastor Eu falei Já sei Talvez é isso Eu vou ser pastor Só que é difícil ser pastor Porque se o pastor é jovem Bem morado Dinâmico É imaturo Se o pastor é idoso Se o pastor é idoso Desculpa Se o pastor é idoso Se o pastor é mais sério É ranzinza O que você quer de nós, infeliz? O povo nunca está satisfeito com nada Porque você tem que tratar os irmãos Como o personagem dele Quando você tem que pegar leve Quando você tem que ter O que eles fazem Saem da igreja Leva um tempo Dos anjos Porque quando o pastor fala Que você quer ouvir Ele é o cara A hora que ele fala Que você precisa ouvir Hashtag chateado Vai no Facebook Mostrar que direto Que é alfinetário O que eu desligo aqui é a coisa Que é tanto alfinetário Que fez com Deus Mas é um mundo Só alfinete 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 As pessoas vão passar Mas o pastor Não é que não vocês veem Com mim É só o bebido É só o problema Foi quando eu falei Ai meu Deus Eu acho que é isso Eu nasci com a ser triste Eu acho que eu nasci com a sonha Porque se a gente quer evangelizar As pessoas lá fora Mas a gente não tem força nenhuma A gente tirar a pessoa lá fora A pessoa tomando a braninha Daí é um pouco útil Que um som Aí a gente chega lá e fala Ei Vem pra Jesus Que você vai ser feliz A pessoa olha e fala Desse jeito Deixa eu vir isso aqui mesmo Foi quando eu percebi algo A gente está sempre apontando Para as pessoas lá de fora Coitado Olha é tão vazio Que precisa das drogas Não serve isso Não tomei louco Para se preencher Só me soube uma coisa Eu fiquei a vida inteira Dentro da igreja Tentando preencher vazio os meus Com coisas que não valiam a pena Porque tem muita gente Que está dentro da igreja Brigando por um cargo Brigando por um motivo Brigando para ver quem vai aparecer mais Quem vai ser mais elogiado Quem vai ser mais aplaudido Só que vazio é o mesmo De quem está lá fora Esse vazio nunca vai ser rechido Pela fama Pelos aplausos Pelo reconhecimento Nem pelo dinheiro Nem pelo recurso A única forma de preencher O vazio É através do Espírito Santo Eu costumo falar Nas igrejas Que você não precisa De um morgóso Para subir Porque eu sei que tem gente Que riu Talvez de um jeito Que nunca ia ver a igreja Você não precisa De um morgóso Para subir Você precisa De um tempo E ele aceitar A alegria Da salvação Na sua vida A alegria da salvação Que você não vai perder De qualquer forma Porque por muito tempo Eu estive na igreja Não porque eu queria Estar na igreja Não porque eu tinha prazer Em estar na igreja Mas eu estava na igreja Porque eu tinha medo De ir para o inferno Ou porque eu tinha interesse De ir para o céu Se você vem para a igreja Por medo de ir para o inferno Ou por interesse De ir para o céu Amigão, amigona Desculpa Você vai ficar Mateus 7 Jesus diz assim Naquele dia Muitos virão Senhor, Senhor Eu preguei em seu nome Evangelizei em seu nome Profetizei em seu nome Exposei demônios em seu nome E ele vai falar Desculpa Eu não te conheço Jesus não quer Meros frequentadores Nosso corpo Com o menino 100 dólares Deus não quer Meros frequentadores De igreja E a gente Queria descobrir De que forma De que forma A gente vai ser aceito No céu Ei, nada que você faça Eu deixe de fazer Para a gente levar para o céu Você só vai para o céu Para a misericórdia E pela graça Deu Nada que você fizer Aí eu descobri Uma coisa muito simples Que muitas vezes É passada Abatida Vem da igreja Que Deus me conhecia Antes de eu nascer E por isso Ele enviou o filho dele Para pagar o preço Do meu lugar E ele foi Que a Deus me salvara Com todos os meus erros Com todas as minhas limitações Com todas as minhas falhas Até os erros que eu acabo Com ele E hoje De um cara sonhador Que talvez As pessoas não acreditem Um cara sonhador Que muitas vezes Foi ofendido Humilhado Desvalorizado Eu sou morado Do Espírito Santo Você é morado Do Espírito Santo Eu não sei Que vai ser o sonho Mas eu tenho Uma visão De qual é O seu chamado E o seu chamado Não é cantar O seu chamado Não é tocar O seu chamado Não é pregar O seu chamado É refletir O caráter De Cristo A glória dele Aonde você estiver Tá rolando aí? Já tá Fala Começa você É seu canal Ah tá Galera Aqui ó Tamo com o Daniel Araújo Pastorzão E aí Camarão na goela Um abraço pra vocês Eu vi que ele ficou Filmando o evento inteiro Aqui Eu não sabia O que era Ele tava com o negócio Na mão assim Eu falei Isso é aquela lanterninha Ele vai acender Qualquer hora Um abraço pra vocês Aí Camarão na goela Tamo junto Você fala sobre receita também? Eu gosto de camarão A gente tava pensando Show de bola Obrigadão Um abraço pra vocês Viu? Obrigado Você é muito fera Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês